Oi amor O que você está fazendo com essa florzinha? Ah, uma aéliciezinha de cá, tá vendo? Ai, eu me dei! Mas não roda! Parar na BR Pegar um galho daquela flor ali fora Pegar um palito de dente Carro ligado, ar condicionado E fazer uma... Tem que ser outra florzinha Cadê? Aqui você tira, você amassa Olha que lindo Ele tirou esse galho aqui E ele está tentando fazer um Um catavento Uma aéliciezinha Olha que bonitinho Santa Isabel do Ivaí, Paraná Conheci lá a cidade E o marido está brincando Carro ligado Cachorro Camila Filho Júnior O que você pega que você esmaga Esmaga ela Ele vai tirar tudinho o buquê da flor Tem que ter mão delicada Tem que pegar Isso é muito chato a sua roupa aí Pegar do chão Ai que delícia Olha lá Olha lá, olha Caiu tudo Olha só Olha só Esse pergunte... Fala pra mim Fala pra mim se é normal Ele quer que gire ali no palito de dente Não vai virando Ele está virando Fala comigo Não amor, faz mal Devolve bebê Cadê? Caiu? Caiu Como é? Devolve olha Tem que ter uma pétala aí Olha Ai olha que amor Tchau 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 Tchau